Para a Atena! Rodialante, chalas. Pera, dois milho divino? Eu não quero jogar com dois milho divino. Vamos jogar mais um. Tem eles aqui então, já que ele deixou de jogar. Caim aqui, velho. Caim aqui acho que está nada a ver. Se eu conseguir colocar uma Pandora seria bom, né? Mas não vou conseguir colocar Pandora não, viu? Acabou o tempo. Acabou o tempo. Vamos ver se o cara vai jogar com a Lona. Jogou com a Lona, hein? Jogou com a Lona. A Lona vai jogar com a Lona. A Lona vai jogar com a Lona. Ah, velho. Esqueci do yoga divino que tem que esconder aqui. Ah, vamos ver se ele quiser ir no caso que vá também. Vamos ver como está o Lona do nosso inimigo. 1,5,5,5, hein? 1,5,5,5. Se o meu caso é copiar, o meu caso vai ser mito aqui. Ele está em dúvidas. Ah, o Kaaza rindo aí. Está rindo dele. Ah, o cara não joga também. Eu não sei se vai jogar no alto também. Gostei enfrentar alguém de... Ah, beleza. Foi no Kaaza. Ficou com medo do Kaaza. Quanto ao Kaaza põe medo. Vocês estão ligados, né? Ah, mas você pode ir no carinha ali, velho. A gente sem medo de vir em Afrodite. A gente não precisa de cópia... Nossa amiga ali, não. A gente vai tirar as coturnas aqui, ó. Ativa rocas aí, ó. 500 rocas. 500 rocas. Roca mito. Olha a roca, olha a roca. Já virou lenda. Ah, como assim? Eu joguei depois do Kaim dele, velho. Nada a ver o Kaim. Como assim o Kaim está revivendo? Quando ele abre, é batido no mínimo de probabilidade superior. Ah, deve ter a velocidade do Kaim? Deve ser isso? Será que é isso, gente? Não, foi o 2? Já tá ficando ridículo isso, hein? Deixa eu resetar o Kaim. Será que eles morrem? Eu vou testar isso agora. Caramba! Caramba, cara. Eu mentei agora. Vocês podem falar que eu mentei aí, gente. Vocês falam aí que eu mentei. Eu vou até buffar aqui que eu tenho uma Elone 15555. Que isso, velho! Nossa Senhora! Ah, isso foi foda, velho! Eu deixei de ser trouxa, velho! Deixei de ser trouxa! Deixei de ser trouxa! Viu, hein? A gente fica colocando aí, ó. Esse texto errado aí, ó. Vai pegar o seu? Ai, ai. Oh, machucou, hein? Machucou? Ai, machucou minha galera aí, ferrada, velho! Que isso! Ai, ai, viu? Não pode pegar, não pega, porque... Vou ter que ver aqui, ó. Vai ser a primeira vez que eu tenho aqui com a Elone, ó. 25, velho! Quer dizer, ali é 255. 255, velho! Olha, diminuiu a vida dele? Como assim, né? O cara já ficou pistola já e já tá querendo... Ah, não deve fazer isso pra ficar invisível, né? Ah, e também deixar... Ó, vamos tirar a rodada aqui do Caim. Tomar uma casa assim, ó. É só que tá... Ah, putz, você tá acertando aí, hein? Você perdeu, ó. Pra quem fala que Caim é ruim aí, ó. Isso aí, ó. Pra quem fala que Caim é ruim aí, ó. Isso aí, ó. Uma Elone é rápido, né? Uma Elone é rápida, na開bre. Uma Elone é rápida, né, filho? Uma Elone é rápida, né, filho? Mas um Elone é rápida Você tem uma Elone rápida assim, cara? Será que eu consigo combater e deixar isso? Talvez eu fazer aquilo ali ou sei. Nossa, você viu a voz da Alona agora? Olhei Cara, que a Alona é esse, filho Olhei 55 mil que o meu Alona causou Flopadíssimo Vamos ver o que o nosso amigo vai fazer ali Ela tá focada ainda Aí depois o Radar vai arrebentando Ah, o dele foi 23 mil O meu tá melhor O meu tá melhor, velho O importante pro meu tá melhor Eu, hein Os caras ficam chorando aí, ó Os meus personagens E ó, agora a gente vai aqui, ó Só o ataque em área Acabou no Alona, né? Agora, aí Você vendeu? Ainda topou as rodozinhas, velho Pô, o cara aí, ó Não deixa os rodozinhas jogarem, gente Só lamento Mas Casa e Artemis me param ali, viu E ó, a gente até vai ganhar o quê? Um Desconnect Pra nossa alegria 500 gemas pra ser copiado Pra um classe A Isso mesmo E aí tem que causar mais dano Você viu, né? O meu causou mais dano